E aí, rapaziada, começando mais vídeo pra vocês, certo? Já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, compartilha com os parceiros e vem com nós, certo? Vocês não queria... não queria vídeo de peão? Então vocês vão ter vídeo de peão, rolando a quebrada aí de só Shinerai E é isso que vocês vão ter, certo? Só um salvinho Aí, ó Uma Shinerai Poemix mais, uma Shinerai Jet e duas Shinerai Poemix, good, certo? E é isso, marcha no que é, certo? Não esquece de me seguir no Instagram, Gabriel Grau, com 2i21 no Grau Que lá eu posto uns conteúdos diários, tá ligado? Já filmei uns peãozinhos de hoje com os moleques Certo? Ó, ó a batida aí, ó Esse cara é doido, sabe? Esse cara anda que nem maluco E o microfone, será que tá pegando? Esse microfone aqui é Xuxo Tem hora que pega, tem hora que não Vou ficar dando umas mexidas aqui pra ver se... Se ele pega, né? Só história triste Aí como que grava pra vocês, certo? Com o microfone... Bugado Tem hora que ele vai, tem hora que ele não vai Tá tipo com mal contato, tá ligado? Espero que esteja... Funcionando, né? Porque se não tiver funcionando, vocês nem vão ter esse vídeo aqui É gravar vídeo sem áudio, como que grava? Cachorro! Au, au, au! Os cachorros, é só cachorro Isso aí é louco Rapaziada Eu tô sentindo um bagulho estranho na motinha, tá ligado? Tô sentindo o acelerador dela Muito mole Geralmente quando fica mole assim é porque vai estourar o cabo Sempre assim, Zé Tomara que não seja isso, né? Porque sempre é assim, rapaziada Quando o acelerador começa a ficar mole Os moleques tão acelerando, hein? O carro vai lá e estoura Não sei por que isso Vai entender Olha os moleques acelerando Acelera, João! Tá Acelera, Miguel! Olha o Gabriel O Gabriel tá na frente, puxando o bonde Esse cara tá puxando o bonde Mal paz Eita, Gabriel, duvido O tiozinho vai, não vai, não vai, não vai E nesse vai, não vai Mas não foi Subidão, xinerai chora, hein, rapaziada Xinerai chora Olha o busão Você é louco, acelera não, busão Olha Calma aí, busão Calma aí Ih, o busão tá me empurrando Olha lá Olha lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí ninguém entende nada. E esse grau, rapaziada? Ó, pé no chão, ó. Ó, pé no chão, aí descruça. Ó. Quase nós voltas, hein? Esse grau é doido. Inverte os pés, o pé do freio vai pro outro lado e o do freio... É, esse daí. Aí não conseguiu fazer a curva, não. Ó, ó. Ó, miguel, miguel. Aí vocês tomou, tá bom? Rapaziada, o bichão tá aprendendo, mas pra mim... Ele já aprendeu, tá ligado? Só tem que treinar, treinar... E começar a pegar o costume, tá ligado? O bichão desenrolou agora, hein? O bichão tá mandando, mandando. Esquece. Só um grauzinho, só um grauzinho. O carro tá ali na frente, sei não, se vai sair. Vai não, vai não. Melhor não, senão vai pro homem do carro. Aí não vai viver não, certo? Eita bagaceira, eu nem... Pô, miséria. Eu nem deitei a moto direito, pegou, foi... É tudo, pegou até meu pé agora, Zé. Na curva ali. Agora entendi, foi nada. Nem deitei na curva, a bicha pegou, porque até me assustei aqui. Pô, miséria. E aqui, será que tá um grauzinho, rapaziada? Vamos tentar mandar, hein? Ó, vamos tentar mandar, hein? Ó, ó, ó. Passou a lombada. Ó, vai no controle. Manda aquele salvinho. Mandou o salvinho, continua o grau. A roda tá girando ainda, graças a Deus. Continua o grau. Passou a outra lombada. Roda girando, continua o grau. Pega a visão. Aí, pessoal, Gabriel, o grau infinito? Não sei. Nós tentamos mandar o que sabe. Ó, aí a moto começou a jogar, a roda parou. Entendeu, rapaziada? A roda parou, já era. Não consegue levar mais. Se a roda continuasse girando e girando, Gabriel ia tentar descer essa descida aqui, certo? Descida ainda com o lombado é uma miséria, né? Ô, rapaz. Rapaziada, só grazão chave, hein? Espero que esteja filmando. Ô, filmando deve estar. Espero que o microfone esteja bom, né? E é só história triste. Ó o João. Manda alto grau. Vê se não vem polícia, não vem nada. Manda o pé no banco, ó. A milhão de segundinha, ó. Gritando, o motor gritando, ó. O João acelerando tudo, ó. Manda suicida, pai. Ó, suicida. Suicida, né, está? Tá bom? Pera um banco, ó. Quase passamos no grau. Manda de novo. Só que com pé no freio, nada de suicida. Ó, manda aquele salvinho, ó. Tá na visão, pai. Ó. Tô mandando o pé no banco sentado. Já viram esse grau? Também não. Eu queria fazer uma foto assim. Será que é chave esse grau? É mesmo, rapaziada. Nunca... Ô, já vi. Não lembro. Se eu vi ou não lembro. Mandei, rapaziada. Um pé no banco e, tipo, meio que sentei. Só história triste. Só história triste. Acelerador tá estranho, rapaziada. Já falei pra vocês, tô falando de novo. O bagulho vai dar ruim. Tenho certeza, né, que vai estourar esse cabo do acelerador. Não viveu. Tá muito mole, rapaziada. Ele não é assim. Quando acontece um bagulho na nossa motinha, a gente já sabe até o que que é, zé. Só história triste. Ó o João. O João tá mandando sem as mãos, fazendo a curva. Vai raspar a mão. Raspa, João. Raspa. Ó, ó, ó. Esse é o João. Falta pouco, pai. Falta pouco, ó. Ó, faltou isso, ó. Faltou pouco, pai. Faltou pouco. Mandar um grauzão lá, descida ali. Vamos ver o que o parceiro vai fazer. Só história triste. Se descer é grau, pai. Desceu. É isso mesmo, grau. Vamos mandar um... Sem ser o pé no banco. Porque nós só tá mandando o pé no banco. Aqui o pé no banco é bem mais confortável, rapaziada. Mas não manda qualquer um. Nós tenta, né? Às vezes não sai. Agora, agora não vai mandar. Vamos fiar com o parceiro, tá tudo devagar. Ó, o Miguel na frente aí, ó. Entendeu? Nós tentamos mandar todos. Só tenta mesmo, porque às vezes não sai. Ó, o João parou. O celular vibrou. Hora de ir pra casa. Não viveu. Só história triste. Ó, o Gabriel não olhou pra trás ainda. Ou olhou, não sei. O chão foi embora. Ó o zerinho. Ó, o유. Ó, o defeito. Ó. O Miguel aí, ó, o senhor tá mandando, hein? Vamos ver se o parceiro manda. O parceiro tá mandando, hein? Tá representando nós. Esquece. Só um salvinho, Joel, só um salvinho. O salvinho tá mandado. O salvinho tá mandado. Vamos gravar os parceiros, né? Tem que gravar os parceiros. Será que nós conseguimos... Ah, ia falar. Será que nós conseguimos mandar um neutro? Mandamos neutro aí, ó. Mas não no grau. Ó, não. Fui tapeado, fui tapeado. Esquece. Agora é hora de gatar primeira, segunda, terceira. Só um salvinho, hein, rapaziada. Só um salvinho, não te esqueço. Pinhão itinerário que vocês querem, pinhão itinerário que vocês vão ter. Entendeu? É, assim, funciona, rapaziada. Tchau, tchau. Olha o Miguel com medo. Acelera, migrão. Será que o Gabriel Grau tá atrás? Às vezes dá erro. Às vezes. Quase nunca. Mas acontece. Entendeu, rapaziada? Às vezes dá ruim. Muito ruim. Às vezes, quase nunca. Não dá. Dá nada, entendeu? Deu pra entender aí a história triste aí? Deu pra entender o que acontece aí? É isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.